Volta, volta, volta! Fecha a volta! Que bolera, caralho! Oi, Michelle! Eu sou sua fã! Eu sou a número 1! Levanta o braço! Sai, sai, sai! Calma, calma, calma! Mamá, mamá! Não vai, não vai! Aplausos! Vamos! Seta 1, seta 1, seta 1! Ai, sai, sai! Vamos lá! Ei! Ei! Vamos lá! 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 Boa! 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 Virou pra quem? Boa! Vira ela! Vira ela! Boa! 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 A gente tá perdendo se quer trocar com elas. O que é o meu nome? Mas a gente ganha a festa agora. Você é a rua de espantão. A gente ganha a festa agora. Bora, bora, bora! Ô, Letinha, fica com ela, fica com ela! Ô, Ney, eu amei o... Aaaaaah! Aaaaaah! Ô, Letinha! Tá um limite! Nossa, Tachana! Aaaaaah! Pra nada! Aaaaaah! 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 Um contra-ataque, vai matar os outros do coração, o grupo. Coletinha. Vamos lá agora, crianças, vamos quieta. Vamos lá agora, crianças, vamos quieta. Vamos lá agora, crianças, vamos quieta. Vamos quieta, vamos quieta. Obrigado.